Super Baby Super Crazy Fomos até o quarto Vogue Fashion Night Out Uma iniciativa com o objetivo de impulsionar o comércio da moda e beleza 180 lojas participaram nesta celebração que decorreu no centro de Lisboa E nós fomos lá ter com os nossos boys da realidade Sempre a representar a street Eu sou o Fábio Galindro a.k.a. Kid Galindro Sou o Ruben, mais conhecido por Ezi E nós estamos aqui na Vogue Fashion Night Out 2013 Aqui também com o apoio da Super Crazy TV Obrigadão Estamos aí a promover a nossa marca Não sei se já conhecem Temos uma marca que é a Realidade Uma nova marca streetwear portuguesa E estamos aqui num evento se calhar de alta costura No meio de outros designers com renome E estamos a tentar trazer um bocadinho esta cultura urbana aqui para este mundo um bocadinho diferente E tentar evoluir a nossa cultura Esta aqui já é a nossa segunda coleção Estamos aí a fazer acontecer O evento em si está a ser bom Agradecemos a todas as pessoas que passaram por aí Que quiseram conhecer a marca Temos todo o prazer em falar e dar a conhecer a nossa mensagem e a nossa palavra às outras pessoas Estamos a crescer, a marca ainda é jovem mas estamos a evoluir rapidamente Se quiserem adicionar a nossa marca no facebook é facebook.rualidade E estamos aí, estamos juntos Vou falar agora um bocado do evento que vai surgir aí que é a tour do Rusted Jux Dar um shoutout à Rita G Bookings Deseu a oportunidade de ser a brand oficial do evento E pronto, o Rust é uma boa oportunidade para nós Porque é um MC que já conhecíamos Desde que começou a cantar com o Bootcamp Click E vimos que era uma boa oportunidade para nós para expandir a marca lá para fora E para mostrar lá fora também um pouco do que se faz aqui em Portugal Fizemos dois designs de edição ilimitada E ela agora está por aí Mas lá atrás estou a passar umas imagens De um fotógrafo, nosso amigo, que é o Lugger Martins Estamos a fazer uma colaboração com ele Está a passar ali agora A nossa segunda coleção Granda Fotógrafo, obrigada ao Lugger Queremos agradecer ao Mercado 560 Que é uma plataforma que nos está a apoiar muito Uma plataforma online que promove marcas portuguesas E também à loja Sun Avagan Que vai celebrar agora um ano de existência E não vejam as cenas que estão lá O gajo tem marcas muito bacanas E nós estamos lá também Brigadão Chico, Brigadão Vasco Estamos juntos, peace Kaiyo Itachi He's the producer E não vejam as cenas que estão lá 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 E não vejam as cenas que estão lá